Olá pessoal, olha só, Flávio vai dar um oi, oi galera, então olha aqui ó, temos uma bocha de pinhão aqui ó, da araucária, ela é verde, mas ela já tá uns dias tirada, então ela já tá bem assim, escurinha, ó, já tá bem escurinha, ó, tá madura né, quando o Flávio trouxe ela tava verde, ela tá uns dias aqui em casa, ele vai debulhar pra nós separar os pinhão bão. Olha como é que é dentro ó, agora vai separar os bão né? É, agora, agora vamos, agora vamos catar os pinhão bão. Que tem ó, essa aqui é falha, bota mais perto, essa aqui é falha e essa é os pinhão. Esse é o pinhão bão né? Que vamos cozinhar, colocar na chapa. Vamos passar na grimpa. Ah sim, que tu assou né? Tu fez lá no, assou na grimpa, fez o fogo lá, mas aí é o vídeo meio escuro à noite né? É. Daí quase não deu pra ver né? Tirando já o pinhão bem bom da brasa. Ó, vamos debulhar agora ó. Debulha, debulha, pode debulhar que eu vou filmar. Tô fazendo esse vídeo aqui, porque tem algumas pessoas aqui do canal que não conhecem a pinha. Daralcária, onde a gente tira o pinhão. Esse aqui é pinhão. Isso, olha os bons ó, aqui são os bons ó. Ó. Esse aqui é bom né Flá? Tira esse daqui ó. Esse daqui tá bom ó, isso. Aí agora que esses não tá ó, tá falhado. Aí esse tá bom ó, tá mais gordinho ó. Olha bem como aqui dá pra ver que, como ele tá bom ó, perto dos outros ó. Ele tá bem formadinho ó, tem até a cor diferente ó. Ó, esse aqui ó, tá bom? Ó. Esses são os bons, olha que bonito, tão bem madurinho né? Olha o gato tá lá ó, brincando com os galinhas. As galinhas tão ali ó. A mel tá aqui né mel? Hein mel? Comendo pinhão ó. Comendo pinhão? Ah, ela gosta ó. Só que esse não tá cozido né? Esse tá verde? É, esse aí tu vai rebolar porque tá duro. Ó, vamos ver aqui se deu ó, tá rendendo ó. Olha que pinhão madurinho ó. Olha que bonito. Ah, isso aqui cozido na água. Hum, que delícia na chapa, no fogo, na grimpa né? Como tu fez lá né? É. Fica bom né? Olha ali tem bastante ainda pra catar ó. Olha só como tinha bastante dentro. Bastante falhado, mas olha que pinhão bonito aqui ó. Olha, essas falhas. Essas aqui são os bonitos ó. Que legal, olha a galinha. Vem espiar. Todo mundo curioso. Todo mundo curioso o que que tá acontecendo ó. Tão todas aqui ó. Ó, espiando. Espiando, espiando. É bem interessante né? A junta é diferente. Aqui tem espinho ó. Então esses são os bons. E esses aqui são os falhados. Que não deu. Que não deu nada. Não é? Que coisinha mais interessante. Rendeu uma mocha só, rendeu bem. Rendeu né? Uhum. Então tá pessoal, era isso aí. Tem umas pessoas aqui que não sabem o que que é. Então eu fiz o vídeo pra... Né? Porque lá no escuro também eles fizeram uma queimada de grimpa bem a tardinha. E não dá pra quando tira, não dá pra ver o pinhão. Certo? Aí eu resolvi fazer um vídeo mais completo pra... Né? É o sapeco né? Na grimpa da araucária. A grimpa seca da araucária. Que seria os ramos, galho né? Bem seco no chão. Aí pega, queima e joga isso aqui no meio. Bota fogo. Aí ele fica assadinho. Então tá, é isso aí. Valeu? Valeu. Até mais. Obrigada por assistir o vídeo. Temos aqui no Aldir hoje fazendo aquele sapeco de pinhão, ó. Olha só. Coisa linda. Nossa, tem até o pinhão ali cima na pinheira. Vai queimar tudo que não vai sobrar pinhão desse jeito, ó. O que cozinha o pinhão é agora, ó. Deixa ele macio, bom. O calor. Aqui ó, vamos catar, vamos ver se tá bom o espinhão, ó. Tá só de bota. Tão sapecadinho, ó, no ponto. Olha que coisa linda. Tão sapecadinho, ó. Tão sapecadinho, ó. Tão sapecadinho. Tão sapecadinho. Obrigado.